A PEC dos precatórios foi aprovada na Câmara nessa madrugada. O tema é polêmico, não há razão para desqualificar a priori quem se coloca contra ou a favor. Trata-se, afinal, de um dilema mesmo. Driblar o teto de gastos é sempre perigoso. Deixar de pagar precatórios que a justiça já julgou é arriscado. Mas deixar desassistidos milhões de brasileiros durante a pandemia é igualmente temerário. Não há solução fácil aqui. O que causa espanto no debate, portanto, é o maniqueísmo binário simplista de alguns. Resolveram que todo o esforço do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do governo federal em aprovar a PEC não passa de populismo eleitoral. Assunto encerrado. Eis que a esquerda, a esquerda, mostra-se repentinamente a mais zelosa pelo teto de gastos, ignorando, inclusive, a existência de uma pandemia cuja reação autoritária de governadores e prefeitos apoiados pela esquerda e pela mídia para contê-la jogou milhões a mais na miséria. Dá para confiar? Quando Marcelo Freixo diz que se trata da PEC do calote e que a única fome que ela visa saciar é a de recursos para o centrão, isso soa sincero? Quando a petista Glaze Hoffman banca a protetora do teto de gastos, como faz na passagem a seguir, consegue convencer alguém? Vejam, abre aspas, esse teto de gastos está completamente desmoralizado, nunca foi levado a sério, é discurso do mercado e seus seguidores. Além de acochambrar o teto, a Câmara institucionalizou o calote. Se vale para precatório, vale para o resto. Fica o registro, centrão e governo farão a festa em 22. Fecha aspas. No Brasil, temos uma oposição que nunca pensa no país, mas só no poder. Não tem postura construtiva, jamais. Se enxerga alguma possibilidade de desgastar a situação, então vai nessa linha e dane-se o povo. Repito, eu não estou dizendo que todos que votaram contra a PEC agem dessa forma, pois há, sim, bons motivos para se colocar contrário. Mas esse discurso falso, que ignora a existência da pandemia, não cola. Descumprir a sentença judicial transitada em julgado, a mais sagrada de todas, deveria ser uma decisão grave, não banalizada por interesses eleitoreiros, escreveu o tucano Merval Pereira em sua coluna no Globo hoje. Mas é mesmo interesse puramente eleitoreiro? Todos estão certos disso? Não pode haver qualquer preocupação legítima com milhões de brasileiros passando fome por conta dos lockdowns? Os nossos garantistas de ocasião são os mais ferrenhos defensores das instituições e do império das leis, quando interessa, né? Quando é para perseguir opositores da direita, porém, eles são os primeiros a demandar arbítrio, o supremo, e até aplaudir ministro rasgando a Constituição e inventando crimes novos, como o de opinião ou então o de espalhar fake news. E é aqui que a hipocrisia salta aos olhos. Os mesmos que repetiram que a economia ficava para depois, atacando veementemente o presidente Bolsonaro por chamar a atenção para esse problema, são os que agora só falam de economia para apontar indicadores ruins, ignorando a existência da Argentina, né? Ou rejeitam qualquer auxílio extra como algo eleitoreiro. Não estamos numa situação normal, gente. Não custa lembrar. Vejam o que outros governos estão fazendo. Vejam o que fez Joe Biden aqui nos Estados Unidos com seu pacote trilionário. Vejam os índices de inflação pelo mundo, a alta dos combustíveis, o salto no preço dos alimentos. Refrescando a memória dos esquecidos, nós tivemos uma pandemia. Ou será que ela só serve quando interessa? Pelo visto, sim, já que prefeitos e governadores organizam até o carnaval, como se tudo estivesse na maior normalidade. Esse Covid-19 tem sazonalidade, sim, como todo vírus, mas é uma sazonalidade diferente, sem ligação com as estações do ano. O novo vírus chinês ataca só quando a esquerda precisa e depois desaparece, feito milagre, num passe de mágica. Vai ver, foi por isso que a atriz esquerdista, Jane Fonda, admitiu que o troço é um presente divino para a esquerda. No caso, o erro é associar isso a Deus. Está mais para laboratórios chinês em Wuhan mesmo. Mas o efeito é o mesmo. A esquerda usa a pandemia só quando interessa. E depois age como se ela nunca tivesse sequer existido. O que é muito importante? A direita é a pandemia. Legenda Adriana Zanotto